Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus ritos Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus ritos Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus ritos Vestidos juntos, cada vontade de todo o mundo E a coisa certa de todas as coisas, não vale um caminho sobre o sol E o sol sobre a gente, o sol sobre a história é o sol E o sol do fogo, o sol da raiva é o sol E o sol do fogo, o sol da raiva é o sol E o sol da raiva é o sol E o sol do fogo, o sol da raiva é o sol Por isso essa voz, essa voz, essa voz também A voz, essa voz, essa voz, essa voz